e mais um super vídeo aqui o nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você vamos descobrir se essa pessoa pensou você no dia de hoje tá compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal deixe o seu like o like é muito importante que você ajuda o crescimento do canal tá quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal eu sou o cigano igor vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou se trata de uma tiragem generalizada você adapte a sua situação tá caso não combine a opção que você escolheu você olha uma outra opção dá uma conferida e com certeza se você vê até aqui porque tem uma mensagem do universo para você tá bom a opção número 1 o cristal verde opção número 2 ao cristal da cor vermelha opção número 3 ao cristal rosa opção número 4 ao cristal azul e faça sua escolha mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje tá bom e para você que escolheu o cristal da cor verde vamos dar início a nossa tiragem a energia da mesa hoje tá é do Exumirim coloque o seu nome coloque o nome da pessoa que você gosta peça a gente ajuda o Exumirim que o Exumirim vai te ajudar e vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje deixa acertar aqui a câmera para ficar melhor e aí o vídeozinho rapidinho para ajudar os meus amigos as minhas amigas vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje traz para cá sua energia hein que Exumirim te ajude Exumirim é maravilhoso gente bom vamos lá para você que escolheu aqui o cristal da cor verde Exumirim manda te dizer que essa pessoa sim pensou em você hoje pensou em ter uma oportunidade com você pensou em ter uma chance tá Exumirim acredita que Exumirim traz energia para você que essa pessoa acredita ainda na possibilidade de ter uma reconciliação com você é um ser humano que gosta de você ainda independente do tempo que você esteja junto ou que você esteja conhecendo essa pessoa tá Exumirim fala que essa pessoa gosta de você e acredita que vocês vão ter sim alguma coisa a carta 10 de ouro usar uma carta que fala de estabilidade uma carta que fala de relacionamento é uma carta estruturada tá então essa pessoa acredita que vou falar primeiro para quem está afastado para quem não terminou essa pessoa acredita que pode ter uma reconciliação com você dependente do tempo que você esteja longe porque essa pessoa acredita que vai dar tudo certo para que ele ou ela volte até você volte para o seu caminho essa pessoa acredita ainda que tem chance no amor com você independente não sei se ele tem uma pessoa ou não essa pessoa ama você tá cada história tem um capítulo cada pessoa é uma situação a energia que está na mesa que essa pessoa ainda gosta de você e vem estabilidade para vocês claro se você acreditar tem gente também que quer as coisas e não acredita então fica difícil aqui fala que haverá um recomeço haverá um momento que você vai colher o que você quer ao lado da pessoa que você deseja tá as copas início de relacionamento no caso é uma reconciliação eu estou falando primeiro para quem tá afastado haverá essa reconciliação porque essa pessoa está esperando você curar o seu coração ou até mesmo ele curar o coração ele ou ela de alguma situação que aconteceu com você está essa pessoa acredita ainda que vai viver amor com você a carta 6 de ouro falo que fala que essa pessoa tem muita atração física por você tem muita química entre vocês a grande verdade é essa tá e essa pessoa acredita muito que isso vai ser um uma ajuda muito forte para que ele ou ela regresse para sua vida a carta 3 de ouro fala de estabilidade estabilidade fala de que fala de sucesso e fala de superação porque muita gente está afastado ou afastada da pessoa que gosta mas como está sendo falado aqui haverá uma superação do problema que separou vocês tá e vocês vão sim ficar juntos para muitos de vocês para muitos de vocês também nesse vídeo aqui vai haver uma comunicação dessa pessoa onde essa pessoa vai se declarar para você vai declarar o que sente e o que a gente vai trazer essa felicidade vai trazer essa resposta para você que muitos de vocês tem essa dúvida né e desacredita justamente por isso porque não sabe o que é esse ser humano sem chamar por você sente amor tá cigano tá dizendo para você que eu sigo no livro até dizendo que essa pessoa ainda sente amor com você e pode acreditar no que eu estou te dizendo e haverá essa estabilidade não demora tá gente não demora mais tanto como já vem demorando para muita gente a situação vem demorando bastante tempo e para quem está conhecendo uma pessoa tá provavelmente você está conhecendo uma pessoa que você vai ter seu relacionamento porque esse ser humano que você está conhecendo está encantado com você está gostando de te conhecer está gostando da sua energia e vice-versa vez que você também já nutre aí a esperança para virar um relacionamento e tudo indica que vai virar esse relacionamento porque tem muita carta de estabilidade tem muita carta positiva na mesa dizendo que você terá algo mais com essa pessoa e que você está conhecendo tá se ser humano chega até você chega para trazer para você o início de um relacionamento aonde você vai colher as coisas que você tanto planejou tanto planeja tá essa pessoa assim está pensando em você sim essa pessoa que está conhecendo ou até mesmo essa pessoa que você conhece e você está pensando se você se envolve ou não mas aqui eu falo para você que tudo indica que vocês vão ter um movimento forte bom e não é apenas ficar por ficar tendência aqui é que vira um relacionamento amoroso sim tá porque você tem as qualidades que ser humano gosta para muitos de vocês essa amizade começou do nada e vai sim virar um relacionamento nos próximos dias essa pessoa está encantado com você essa pessoa entende que você é uma pessoa verdadeira e por você ser verdadeira ou verdadeiro você traz para essa pessoa felicidade você traz para essa pessoa a magia que essa pessoa sempre procurou em alguém né essa pessoa sempre quis se envolver com alguém que fosse verdadeiro naquela a pessoa que é a pessoa que o limite as coisas você fala o que pensa você tem um jeito que agrada esse ser humano aí e e logo logo essa própria pessoa vai te dizer isso vem relacionamento vem energia de sucesso aí energia de estabilidade estabilidade e essa pessoa vai se comunicar com você nos próximos dias aí te fazendo algum tipo de convite tá e aqui fala se você quer relacionamento aproveita essa oportunidade porque fala assim provavelmente que essa pessoa vai se declarar para você nos próximos dias tá essa pessoa chega até você falando o que pensa o que deseja e o que quer e aqui a energia das três cartas é que vai ser uma energia de amor retribuída essa pessoa pensou você e pensou da forma que eu estou te dizendo compartilhe esse vídeo com a pessoa que você gosta compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta compartilhe esse vídeo com os seus grupos whatsapp para sua amiga do seu amigo e deixe o seu nome suas iniciais para vocês aqui no canal lembrando a vocês para você ativar essa energia coloque três vezes o número um e a palavra ativar ao lado tá gente para que você possa ativar essa energia na sua vida coloque suas iniciais as iniciais da pessoa que você gosta e veja o milagre que a espiritualidade fala porque é uma é uma numeração de comando tá nós estamos trabalhando aí a lei da atração e a lei da atração ajuda bastante energia de chumirim tá gente salve chumirim gente a chumirim é uma entidade que trabalha muito rápido da gente a chumirim faz qualquer coisa acontecer muito rápido então ó coloque aí os seus pedidos para chumirim caso não tenha combinado com você você pode assistir qualquer outra opção tá e também participar da nossa promoção aonde eu siga no rigo respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está sempre no final do vídeo ou na descrição ou na tela tá resposta dada no mesmo dia de nove horas às 18 horas de segunda a sábado tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais muita gente já conseguiu seus objetivos através do canal do cigano igor que tá quero mandá-lo para minha amiga vandinha vandinha um beijo no coração vidente vandinha quer mandar um beijo lá para chayene beijo e vamos ver aqui agora com a energia de chumirim que o baralho cigano vai responder para você ele ou ela pensou em você hoje como pensou vou falar primeiro para quem está separado em pessoal bom vamos lá e para você que tá separado dessa pessoa a carta quatro de paus fala que fala também de estabilidade fala que essa pessoa tá fazendo algum tipo de plano envolvendo você para que vocês tenham momentos felizes tá eu vejo uma ocasião inesperada reaproximando você e essa pessoa do seu passado aí a pessoa que você trouxe para mesa de jogo que você já teve um relacionamento sério e vejo que logo logo você que está perdendo a esperança para essa pessoa não perca a esperança que vocês vão superar o obstáculo para poder estar juntos essa pessoa está passando por algum desequilíbrio emocional tá não você não está bem com quem esteja ou aonde está e por isso vai te procurar novamente existe aqui oportunidade sim de vocês terem alguma coisa ainda de novo a carta sete de espada se falando de planejamento essa pessoa está planejando alguma coisa em relação a você vejo também que essa pessoa está com mais compreensão de alguma coisa que vocês conversavam hoje essa pessoa vem que você estava certa tá vem aí uma vitória parcial para você o que é uma vitória parcial uma meia vitória essa pessoa aqui ainda volta para os seus caminhos tá apenas evite de falar sua vida para os outros para que não tenha fofoca ou para que a pessoa não deu opinião de uma forma errada porque a vida sua só você sabe que é melhor para você entenda de uma uma vez por todas e essa pessoa volta para o seu caminho se assim você quiser nos próximos dias tá vejo que você vem lutando vem remando de forma errada sua vida amorosa não te favorece e isso deixa você desfocada ou desfocado aonde atrapalha as outras áreas da sua vida mas esse me manda te dizer que isso é por pouco tempo que logo logo você vai dar a volta por cima porque você vai ter uma resolução da sua vida amorosa amorosa com essa pessoa do seu passado 10 de paus fala que e você vai ter uma grande mudança na sua vida aonde vai tirar esses problemas que eu acabei de falar muitos de vocês pensa em largar tudo e recomeçar não vai ser preciso largar tudo para recomeçar você vai recomeçar sem largar tudo vem vitórias no seu caminho vem triunfo e ver notícias de um amor que você gosta favorável você tá sua vida amorosa vai ter mais de uma opção vai ter essa opção do passado está regressando para sua vida mais também uma pessoa nova tá ou até uma pessoa que você já conhece querendo ter algum tipo de relacionamento relacionamento com você nos próximos dias para quem está junto seu relacionamento é um relacionamento que é muito invejado tá mas fique tranquila fica tranquila vai ter estabilidade no seu relacionamento vem momentos felizes para você vocês vão ficar ainda melhor para você e essa pessoa que você tem que você é casado ou casada é uma pessoa que vai te dar muitas alegrias ainda vem estabilidade para vocês não perca a esperança do seu relacionamento ela só não vai acabar é uma má fase que vocês estão passando mas o equilíbrio vem o que você planeja vai trazer estabilidade para o seu relacionamento eu vejo aqui que vem você vem lutando contra alguma coisa algum tipo de influência no seu relacionamento algum tipo de problema de problema que insiste em permanecer só que isso vai acabar de vez você vai iniciar um ciclo novo aonde você vai ter vitória no seu relacionamento aí vitória com a pessoa que você está morando junto da pessoa que você ama vem aí essa estabilidade para você está bem amor retribuído depois de você lutar pela sua família você vai permanecer permanecer com a sua família é o que a espiritualidade manda te dizer tá esse casamento vai ficar ainda melhor pode ter certeza que você não sabe o caminho que segue hoje mas fica tranquilo fique tranquila faça uma escolha de valor que você tem que você vai ver que ainda tem como recuperar o seu casamento porque vem estabilidade e para você que está conhecendo alguém opa chegamos até você eu vejo que o seu esse momento que você está vivendo é um momento de ter felicidade é um momento de não levar as coisas estão a a ferro e fogo tá você está conhecendo uma pessoa essa pessoa passou por problemas também só que vocês vão viver momentos felizes é uma amizade inesperada que vai trazer frutos para você vai trazer vitória vai trazer aí momentos felizes e se assim você quiser essa pessoa pode ser sim o seu grande amor é uma pessoa boa é uma pessoa que quer a mesma coisa que você quer mesmo que não demonstre esse ser humano que você está já conhecendo já tá envolvido com você já sente saudade quando vocês não estão juntos tá por isso que vocês têm essa total harmonia tá essa pessoa uma pessoa objetiva e sim essa pessoa quer ter um relacionamento com você essa pessoa já ficou estudando isso já ficou pensando como seria tem uma relação com você e esse ser humano pensa em se dedicar a você essa pessoa pensa em ter esse envolvimento emocional com você vejo aqui que você costuma ter o dedo poder para relacionamento tá porém porém essa pessoa é uma pessoa boa não fique com medo minhas enigmáticas meus enigmáticos não tenha medo essa pessoa é uma pessoa boa tá vejo que veio para tirar realmente você desse caminho de espinho essa pessoa vem acertar o seu dedo podre aí para você não errar mais ser de paus fala que você vai ter sim uma conquista maravilhosa com essa pessoa vai ter notícia favorável e amor retribuído tá para muitos aí você vai ter um relacionamento sério com esse ser humano aonde até casamento aparece para vocês tá claro que vocês podem ter outras opções também depende de você mas para quem tem mais de uma opção você vai ter que escolher entre essa pessoa que está aqui na mesa de jogo e uma outra pessoa que está chegando mas o importante é que você seja feliz cuidado apenas para você não se tem pessoas que estão casado ou casado até alguém tá tem uma pessoa boa para você mas como a própria espiritualidade fala nem tudo é flores você não vai conseguir uma opção só certa não vim duas três opções e aí a escolha a sua sempre vai ter opção do livre-arbítrio para você fazer o que você acha melhor tá bom eu sou eu sou o cigano igua e essa foi energia que chumirim trouxe para você e sim essa pessoa pensou em você no dia de hoje dessa forma que eu falei lembrando a vocês para ativar essa energia coloque três vezes o número um nos comentários EA palavra ativar e veja a espiritualidade trabalhando para você coloque também suas iniciais fala da onde você está falando entendeu e vamos dar sequência nossa tiragem eu acredito no chumirim e chumirim faz as coisas não está lá de dedo e chumirim é uma das poucas entidades que vai a qualquer lugar para fazer o que você deseja olha a importância de chumirim e chumirim vai a todos os quatro cantos para trabalhar para você basta ter fé acreditar e ser uma pessoa é verdadeira ser uma pessoa que não faça mal para ninguém peça só coisas boas que tudo bem o cristal da cor rosa tá pessoal para você que escolheu o cristal da cor rosa vamos ver aqui se ele ou ela pensou em você lembra vocês da promoção de respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado via gravação de áudio ligação de áudio gravação de vídeo ligação de vídeo pelo WhatsApp eu sou o que nós estamos chegando Igor fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e vamos ver aqui agora se ele ou ela pensou em você e como pensou e para você que escolheu o cristal rosa que já foi casado ou casado ou já moro junto com essa pessoa tá essa pessoa vai sim se comunicar com você tá essa pessoa está com alguém no momento mas mesmo assim vai se comunicar com você porque esse ser humano mesmo está no casado ou casado ou namorando não tira você dos pensamentos oito de copas a vida dessa pessoa não está bem essa pessoa saiu de perto de você sentindo amor por você tá e por isso ainda alimenta a esperança de ter você ainda mas para isso esse ser humano vai ter que tomar uma decisão para poder agir para poder chegar até você chega de ter alguém que tem uma outra pessoa aqui fala para você se valorizar aqui fala que vem sim encontro íntimo oportunidade de você sair com essa pessoa que você trouxe para mesa de jogo através do lado sexual essa pessoa vai te conquistar ou você vai conquistar essa pessoa ainda mais tá vocês vão sair sim vai ter essa oportunidade pense bem porque ou você vai se apegar mais e mais e mais essa pessoa depois dessa saída sete de paus falo que essa pessoa vai tentar te conquistar pelo sexo mesmo está tomando coragem para tomar essa decisão e vim até você aqui fala que você vai saber através desse ser humano que a vida dele ou dela não está bom está passando por um caminho muito ruim fofocas brigas discussões momentos difíceis e essa pessoa vai te falar isso para poder ter o que falar com você e chegar até você meu amado minha amada e falo para você que esse ser humano aqui vem sim tá porque essa essa pessoa ainda não esqueceu você é só que entenda de uma vez por todas esse ser humano tem que fazer uma escolha para ficar com você essa pessoa tem alguém tá fique sabendo disso antes de você sair ou se você vai sair apenas por sair aí a decisão a sua uma grande virada nessa situação vai acontecer tá se essa pessoa não te valoriza essa pessoa vai ficar atrás de você depois pode ter certeza é o que chumirin manda te dizer essa pessoa pensou em você hoje que foi casado ou casada ou morou junto dessa forma para quem está juntos com essa pessoa tá você desconfia que possa estar sendo traída ou traído né aqui fala que essa pessoa tem sentimento por você forte para algumas pessoas sim essa pessoa já te traiu não são todos tá para alguém que tá casado ou casada com essa pessoa você pode ter sido traído ou não ou traída tá mas para saber direitinho faça uma tiragem não tome decisões tá porque é uma é uma tiragem generalizada é bom essa pessoa aqui não consegue te esquecer deixar o passado para trás tá essa pessoa aqui por mais que você vocês possam estar juntos essa pessoa não esquece alguma coisa que você pode ter feito a ele a ela e essa pessoa agora nessa certa mágoa mas eu vejo que isso vai passar eu vejo que vocês vão viver um amor pleno então vocês precisam apenas conversar mais tá 9 de paus 9 de paus fala que essa pessoa acredita ainda nos seus sentimentos e acredita que vocês podem sim se acertar muitos de vocês depois que descobriu uma traição quer se separar mas aqui fala que depois uma conversa vocês podem se acertar e podem dar certo então aqui na carta 7 de paus fala que essa pessoa tá tomando coragem para poder ter essa conversa com você e tentar resgatar o relacionamento de vocês tá não permita que pessoas opine nessa área da sua vida nesse momento a decisão tem que ser sua para você depois não se arrepender estou falando para quem foi traído ou traída tá quem não foi traído não foi traída seu relacionamento vai passar por uma estabilidade aonde essa pessoa vai tomar coragem de tomar uma decisão em relação a você que vai te surpreender fazer decisão boa talvez essa pessoa aí querendo te surpreender positivamente fazer as coisas diferentes eu vejo aqui independente da situação essa pessoa querendo ter uma segunda chance com você para quem está no relacionamento com essa pessoa essa pessoa pensa em ter você pensa em ter uma segunda chance de tentar fazer alguma coisa com você vem grande virada na sua vida amorosa para você que tá junto com essa pessoa a carta para mudar a sua vida está nas suas mãos aqui o chumirim manda te dizer para quem está conhecendo alguém provavelmente você está no triângulo amoroso tome cuidado tá essa pessoa pode ter alguém e você não sabe mas se você não se importa aproveite da melhor forma possível siga sua vida vai aproveitando porque você também você pode aproveitar a vida independente do que te falam do que te julguem se você tá feliz é o que vale é o que a espiritualidade manda te dizer fala para você que está chegando uma pessoa boa na sua vida caso você queira esse ser humano aí você vai ter essa pessoa mas esse ser humano tem que fazer alguma escolha para ficar com você só com você para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém vocês vão ficar junto sim tá é uma pessoa um pouco medrosa não se entrega assim de cara mas aqui fala que existe a possibilidade sim de vocês terem um relacionamento bem gostoso essa pessoa vai fazer as coisas diferentes do que já fez com outras pessoas se a pessoa curte você porque você não cobra então não faça cobrança minha coruja carona pessoal é uma tiragem generalizada se você quer ativar essa energia coloque três vezes número um nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like deixe o seu nome para que o chumirim possa te ajudar ainda mais em pessoal e participe também da promoção de responde cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp tá na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais você que escolheu o cristal azul ele ou ela pensou em você no dia de hoje pensa na pessoa e salve chumirim e será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje para você que escolheu o cristal da cor azul vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém bom essa pessoa mais jovem que você na idade ou no do meu pensamento vocês vão sim viver esse relacionamento tá essa pessoa vai sim se permitir porque antes de você essa pessoa estava meio triste sem saída assim e você trouxe uma esperança para essa pessoa e essa possibilidade que você trouxe você vai permitir que essa pessoa faça as coisas diferentes então essa pessoa vai deixar que essa amizade colorida siga e vocês vão acabar se gostando de verdade vem sucesso estabilidade e as coisas vão florescer para você que tá conhecendo essa pessoa essa pessoa está encantado ou encantado com você as coisas vão fluir de uma forma natural tá vem notícias frescas para você aí vem momentos aí amorosos com essa pessoa eu posso falar para você vem esse encontro íntimo aonde vai aproximar vocês mais ainda porque vez bastante satisfação sexual vez bastante plenitude tá e vejo a emoção a flor toda pele 10 de copas fala de relacionamento e fala de felicidade alegria e plenitude só não fique contando a sua vida tá conselho do cigano Igor para você para você que está afastado ou afastada de alguém você vai receber notícia dessa pessoa aí tá ou até mesmo uma declaração essa pessoa vai te dar algum tipo de razão em alguma situação que você já havia falado para ele ou para ela alguma coisa que você falou ah você não vai me esquecer você não vai ter só essa pessoa vai se declarar para você e vai falar que você estava certa ou certo essa pessoa tem dificuldade de seguir a vida e deixar você para trás essa pessoa não consegue te esquecer com facilidade não vem no equilíbrio eu vejo vocês voltando a se falar porque essa pessoa tem a pretensão de ter uma segunda chance mas vai voltar com um amigo ou amiga tá aí essa pessoa vai tentar conquistar você olha isso é uma pessoa imatura mas te vigia e vai se declarar como estou te dizendo vai tentar te seduzir para que vocês possam ter algum tipo de encontro íntimo para poder te encontro íntimo para você que está com essa pessoa é uma pessoa boa é uma pessoa legal porém uma pessoa muito imatura às vezes age sem pensar seu relacionamento essa pessoa aí está no coração partido porque pode ter feito algum tipo de besteira mas vem o equilíbrio essa pessoa vai se equilibrar vai pensar melhor e vai tentar corrigir alguma coisa que possa ter feito que você não gostou vocês vão conversar se a pessoa está pedindo ajudar alguém nesse momento e veja as coisas acertando entre vocês e vocês tendo uma estabilidade se a pessoa vai provar que te ama tá de alguma forma aí vai se declarar para você ou fazer um gesto de amor vocês vão se acertar vem aí realizações sexuais com vocês que moram juntos aí ou já estão casados e o amor de vocês vai fortalecer ainda mais não tenha dúvida se o relacionamento não acaba para você estar junto com essa pessoa e essa pessoa vai demonstrar algum tipo de valorização ainda maior para você gostou eu sou o Silano Igor tá deixa o seu like ative o sininho se inscreva em nosso canal